olá tudo jóia gente eu quero mostrar pra vocês aqui um vídeo que me mostraram através do whatsapp como se fazer as máscaras caseira uma que não se encontra para comprar outra que é para deixar para os profissionais e outra que se você começar a comprar e comprar nós vamos ter que comprar da china e é isso que eles querem que vem milhares e milhares e milhares de fucinheira de lá então nós vamos fazer as nossas aqui tá bom bom vamos ver se eu acerto fazer igual o moço me ensinou no whatsapp você pega uma régua de 30 centímetros pega essas borrachinhas de dinheiro aqui ó essas liga dinheiro a gente não tem muito para pôr aqui mesmo então a gente pega essas borrachinhas e ocupa por outra coisa tá então aqui ó você coloca na régua aqui ó a borrachinha aí você pega o papel toalha eu peguei dois papel toalha aqui esse papel toalha meio fino tem papel toalha mais grosso se for mais grosso pega um só mas se for meio fino você pega dois aí você coloca aqui ó coloca dentro da borrachinha dessa parte aqui ó entendeu se quiser até tiver uma colinha colocar os papel já colar antes fica até melhor eu não fiz aqui mas aí você pega dobra ele aqui ó faz uma dobra aqui ó dobra eles deixa eu ver se vai ficar bem certinho aqui entendeu faz uma dobra dele aqui vem com o grão né vem com o grampeador tá meio sem vergonha só cuidado pra não grampear em cima da borrachinha tem que tá por dentro aí quando você soltar essa borrachinha aí você vai ver você vai ver que de um lado já ó ó do lado já ficou certinho aqui ó entendeu pra pôr na orelha aí você pega outra borrachinha dessa aqui faz o mesmo processo mesmo processo vai fazer isso aqui vai colocar dentro né pessoa que me mostrou lá no whatsapp lá mostrou com mais prática mas eu tô sem prática e vocês também vai estar sem prática então é bom sem prática ensinar pros outros entendeu daí fica tudo bem né um sem prática ensina pros outros aí tá aí tá dobrou aqui ó tá vendo aqui dentro aí pega o grampeador deixa a borrachinha bem encostadinha aqui pega o grampeador e vai grampeando ó ó esse meu grampeador também tem vergonha aqui mas ó ó pra que comprar masca se você pode fazer vai um punhado dessa porque esse aqui tem que ser descartável mesmo nós tem que ter um tempo aí você faz aí umas 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 20 baratinho 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 entendeu agora Só pega mais isso aqui, ó, por trás da orelha aqui, olha só que legal, planta, ó, coronavírus nada, faça um punhado desse por dia, hoje eu vou fazer, ó, já tem uma outra, já tem duas aqui, ó, hoje eu tô aqui, tô aqui no meu serviço aqui, o computador tá ali trabalhando num vídeo ali, enquanto o computador ficar olhando pra ele, eu vou ensinar meu pessoalzinho fazer uma máscara, beleza? Pros meus chegados fazer máscara, ó, papel, papel toalha, eu fiz, eu fiz a minha, ó, Beleza?